Quais ferramentas básicas que um técnico de informática tem que ter? Não é deve não, é que tem que ter realmente. Várias chaves de... várias chaves Philips. Sinceridade com vocês, vou falar uma marca... Eu não sou de ficar fazendo propaganda pra marca não, mas vou ter que falar uma marca aqui porque é o que eu uso, tá ok? Pode ter algumas outras aí que são boas, não conheço ainda, mas o que eu uso, que eu acho que na minha região fica mais fácil pra mim, Tramontina, excelente marca, tá? Outra dica fundamental, não compre chave Philips nem chave de fenda com imã. Você vai jogar dinheiro fora. Você vai jogar dinheiro fora, eu vou fazer um outro vídeo ensinando um macete pra vocês, tá? Vou fazer um outro vídeo ensinando sobre isso. Mas vamos lá. Chave Philips, chave de fenda é ferramenta básica. Chave Philips, chave de fenda, pasta térmica. Existem vários tipos de pasta térmica no mercado. E são vários tipos, você vai achar N preço. A pasta térmica que normalmente nós técnicos usamos, a gente que vai fazer um serviço, da mais onde tem super, aquele monte técnico, aquele monte de gente que já faz serviço, a gente normalmente utiliza uma pasta térmica branquinha. Ela ali é boa, sim. Ela vai resolver, sim. Eu uso meus computadores até hoje. Existem umas pastas térmicas aí, que elas são prata. Você vai comprar ela mais cara automaticamente, sem cobrar mais caro quando você for trocar por seu cliente. Você pode ter as duas se você quiser. Mas basicamente, o básico é ter a pasta térmica branca. Normalmente vem em potinhos de 50 gramas, de 15, 30, 50, e acredito, não lembro muito bem agora, se ainda existe os de 100 gramas. Mas normalmente é 15, 30 e 50 gramas. Tá ok? Você vai achar aí no mercado. Chave Phillips, chave de fenda, pasta térmica. É bom você ter um secador de cabelo. Se não tiver o secador de cabelo, o secador de cabelo é a coisa bem básica mesmo, que você vai utilizar no frio para se ajudar a soprar poeira. Se você tiver a condição de comprar um soprador, compre um soprador. Tá ok? Ou até mesmo aqueles compressores de ar. Vale a pena. Não compre qualquer compressor de ar, senão você vai estar jogando dinheiro fora. Compre um compressor de ar de uma marca boa. Se tiver dúvida aí, deixe um comentário, então eu chamo no WhatsApp, porque eu falo de algum aí que eu conheço. Tá ok? Eu me informo de algum e informo você que é bom o serrão, tá? Na verdade, eu vou informar o que é bom. Vou deixar o ruim para lá. Chave Phillips, chave de fenda, pasta térmica, o secador de cabelo, sempre use ele no frio, porque senão você pode danificar a peça. Mas coisas que você que é técnico deve ter alicate e grimpar. O alicate e grimpar vai servir para você montar rede. Para você fazer aquela rede cabeada, tá? Então é bom você ter ele. O alicate e grimpar, tá ok? O alicate e grimpar, RJ45, que também são os plugins. É bom você ter isso guardado. Tem alguns, não precisa ter muitos, não. É bom ter alguns, pelo menos. Porque aí, ali, se chegou na casa do cliente, você viu que tem que fazer aquilo. Você já olha, é tanto para fazer isso, vou fazer, pode fazer, pode. Já tem lá, vai lá, faz, resolve, foi. Fica resolvido. É legal também você ter um testador de cabo. Só que o testador de cabo é uma coisa que é um tanto... Não é tão importante. Porque o testador de cabo, se der errado ali, aquele cabo que você fez, logo que você coloca no computador, você já vai ver que deu errado. É um fato. Então, acaba que você pode testar direto na máquina ali. Tá? Tem alguns kits até hoje, que vem o testador de cabo e vem o alicate e grimpar. Junto ali. Ainda vem alguns RJ45, tá? Juntinha dentro desse kit. Isso aí são coisas que são importantes você ter. É importante você ter também uma furadeira. Por que é importante você ter uma furadeira? Furadeira é coisa de básica também, de um cara que é técnico de informática ter. Por que é importante ter uma furadeira? Você foi fazer uma rede na casa de uma pessoa, que é uma rede cabeada, você vai pegar um pedaço de ferro, e vai furar a parede do cara? Você vai ter um trabalhão pra fazer isso. Dependendo de onde for, você não vai nem conseguir fazer. Minha esposa aqui brincando comigo. Você vai tentar fazer com um pedaço de ferro, alguma coisa assim, dependendo da parede, você não vai conseguir. É bom você ter uma boa furadeira também, tá? Pega qualquer uma não. Na época eu peguei, peguei uma básica, e depois descobri que era bom tomar um pouquinho melhor. Mas se não der pra tomar uma melhor, pega uma básica mesmo, dá um investigado de onde você vai estar fazendo a rede cabeada, monta o seu estratégia lá, e utiliza a furadeira, tá ok? Ou então nem utiliza, tá? Mas é importante você ter sim. A furadeira é muito importante, porque a gente trabalha com informática em muitas ocasiões, tá? Ainda mais se depois você pode acabar querendo se aventurar a trabalhar com... com a TV também, não quase colocando câmera, alguma coisa do tipo assim. Aí fica mais fácil a sua vida. Não só isso, também outras coisas, que você pode fazer outras coisas com a furadeira ali, que técnico normalmente utiliza, tá ok? Mas não vou entrar nesse quesito agora. É importante você ter sim, é legal. Eu tenho minha furadeira, ela é da Mark Skill, segunda linha da Bosch. Eu tenho ela desde 2009. Ela não é aquela profissa, não. Eu peguei na época básica, eu não sabia, igual eu sei de informação hoje, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Já foi a furadeira? Foi a chave? Sim, pincéis. Pincéis é muito importante. Eu falei do... do secador de cabelo, esqueci de falar de pincéis. Por que pincéis? Eu tô falando no plural. Pincéis. Tenha vários. Tenha no mínimo dois de cada. Você tem um pequeno, em vez de ter um pequeno, você vai ter dois pequenos, dois médios, dois grandes, dois gigantes. Show! Muito bem. Outra coisa, além do pincel, que é importante você ter. Borracha escolar, que é a borrachinha branca. É a borracha escolar. De preferência, branca. Nada de ficar comprando essas borrachinhas coloridas. É... Borracha branca. Branca. Acabou. É branca, branca, branca. Acabou. Só comprar a borrachinha branca, de escola. Acabou de apagar o lápis, a letra do lápis. Tá? Isso aí também é importante você ter na sua passinha para a técnica de informática. É... Além disso, álcool isopropílico. Álcool isopropílico. Não me inventa de comprar 50ml, 100ml, não. Por favor, não joga dinheiro assim pelo ralo, não. Compra um litro de uma vez ali e compra ali um vidrinho sim para você sempre andar na sua bolsa. Não precisa andar com um litro de uma vez não, mas sempre anda com um vidrinho pequenininho na sua bolsa. Tá ok? É... É importante você ter também parafuso. Aonde você dá o maior parafuso? Começou a trabalhar? Você viu com a fonte queimou? Você pergunta se o dono dela eu fazesse? É... Eu perguntava se o dono dela queria aquela fonte e volta. Se o dono dela não quiser, só não, pode ficar aí. Não vai me servir para nada, pode ficar. Eu desmontava aquela fonte toda, tirava todos os parafusos dela e aproveitava todos os parafusos. Aproveitava guardando em potinhos. Aqueles potinhos lá que vem maionese, aqueles potinhos que vem... Os potinhos assim, lavava eles, fazia uma reciclagem deles e colocava os parafusos lá dentro. Era uma super reciclagem. Porque acabava aqueles parafusos que sempre ajudavam na hora de montar um computador ou algo do tipo. É... Isso é uma coisa bem importante também você ter. Isso aí que eu acabei de falar, que é os parafusos. Parafusos também, se você for procurar em mercado muitas vezes você acha e você vai ver assim, pô, isso aqui é muito caro. É melhor ir juntar os parafusos porque comprar parafusos é muito caro. Você vai ver que é caro, sai caro. Isso é uma coisa tão pequenininha. Isso aí, preço que sai é caro. É... Já foi o parafuso, já foi a parte da limpeza. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da limpeza. Pincel, pasta térmica, borracha branca, é... As chaves, já foi, tal o que, que no caso vai abrir. Coisa básica, vamos ver aqui. Mas o que que a gente utiliza? Sim. Isso aí é bastante importante, sim. O seu ambiente de trabalho, onde você for trabalhar, se você for trabalhar na casa dos outros, ok. Se você for trabalhar na casa dos outros, eu vou te dar já logo de começo essa dica. Evite trabalhar em cima do carpete. Você trabalhando em cima do carpete, você vai gerar energia estática. Tem vídeos no YouTube falando de energia estática, eu não vou me aprofundar nisso não. Você é inteligente, você vai saber achar aí no YouTube falando sobre energia estática, tá? Evite de trabalhar em cima de carpete. É uma super dica. Se você, e uma coisa que é legal você ter também, ter umas, ter umas pulseirinhas lá de energia estática que ajuda bastante. Tem sapatos apropriados ali para poder te ajudar a tirar aquela energia estática do corpo. Existe também, existe várias coisas aí para te ajudar a descarregar aquela energia estática, entendeu? Se você vai trabalhar na casa de cliente, se você vai estar lá arrumando o computador na casa de cliente, está nem ligando se o cliente está vendo, meu amigo, posso falar uma coisa? Peça a distância do seu cliente. Na verdade, você não peça a distância do seu cliente não, mas evita ficar conversando com ele, porque pode acontecer de você sem querer, ainda mais que é novato, sem querer você distrair na conversa com ele, você pode estragar um processador, você pode acabar danificando uma entrada de memória RAM, você pode estragar ali, você pode acabar arroçando ali uma entrada de parafuso, você pode acabar estragando alguma coisa. Então, isso é uma coisa que você tem que evitar ao máximo, tá ok? Você vai trabalhar em casa, evite carpete, monte de uma mesa, monte de uma mesinha apropriada, tenha, tenha a pulseirinha estática ou então tenha bota estática, se não tem nada disso, não tem condição de comprar isso agora, vou ensinar uma coisa para vocês, está vendo aqui a mão? as duas mãos, as duas mãos na parede, conta até 20, isso te ajuda a descarregar um pouco da sua energia estática, isso te ajuda muito a descarregar a sua energia estática, tá ok? você vai trabalhar como técnico de informática, você vai fazer limpeza, manutenção geral no computador, eu vou te dar essa dica também que é ultra importante, é a mais importante até o momento do vídeo, mas é a mais importante, e ela se repete 10 vezes, que é os 10 passos, seja honesto, 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 tá ok? seja muito honesto, isso vai deixar, o seu cliente sempre vai procurar você, não vai querer saber de outros, seja honesto, tenha o seu preço, tenha o seu valor ali de serviço, seja honesto, tá ok? independente do seu valor, seja honesto, Além disso Outra coisa que é itens Que você deve ter Na sua casa, no seu ambiente de trabalho Evite Estou falando sendo sincero com vocês Evite ao máximo Mas evite, não tenha Detergente de coco Não tenha detergente de maçã O detergente que você vai utilizar Daqui pra frente É detergente macho É detergente neutro É detergente neutro Não é de maçã Não é de coco Não é de limão Não é de pêssego Não é de banana Não é de cereja, não é de acerola Não é de maracujá Não é de abacate É detergente macho É detergente neutro É detergente neutro Não é aquele clean É detergente neutro Por que o detergente neutro? Por que é o detergente neutro? O detergente neutro Você pode utilizar ele Pra você lavar uma placa mãe Você vai dizer Hã? Eu posso lavar o computador? Pode Da forma correta você pode Fazendo as técnicas corretas Você pode lavar o computador Pode lavar inteiro Sem problema nenhum Com as técnicas corretas Se você não tem a técnica correta Continue assistindo o canal aí Pergunte aí Porque eu passo a dica Tá ok? Com as técnicas corretas Você pode lavar o seu computador inteiro O computador não irá danificar O seu computador não vai ter problema nenhum Com a técnica correta Com a técnica errada Se você for tentar ele fazer de qualquer jeito Se você for ver outro canal aí Se você for por ele Eu não me responsabilizo Com a técnica correta Não dá problema Com a técnica correta O computador vai continuar Vai muitos anos pra frente Entendeu? Outra coisa também Antes que eu me esqueça Aqui nesse vídeo Você deve ter Desingripante Você deve ter também Limpa contatos Tá? Limpa contatos É excelente coisa de você ter Eu gosto muito da marca VURT Pra mim Pra vários outros amigos É a melhor marca Entendeu? Se não tem condição Infelizmente Você vai ter que utilizar outras marcas Mas dê preferência a VURT A VURT Você economiza dinheiro Sai mais caro Mas você economiza dinheiro Porque ela vai render muito Ela sai bem mais carinha Mas ela vai render muito Tá ok? Limpa contatos Desingripantes Tudo da VURT Tá? Então a coisa também Que é bom que você que é técnico Você ter Em casa Você vai até estranhar Eu falar Mas chama-se graxa 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 que você compra o posto Graxa Graxa Segredo não graxa Você pode ter o silicone também ali Mas tem a graxa Tá? Tem a graxa A graxa é melhor do que o silicone Tá ok? Ela não resseca É... Isso aí Se vocês quiserem saber Pra cá Pra que que é cada coisa Eu ensino em próximos vídeos Tá ok? E... Eu tô lembrando aqui Até o momento Coisas básicas Coisas que vocês Tem que ter Tem que ter Pra ser funcional mesmo A unir seu serviço Isso aí são isso A primeira de todas elas Que você tem que ter A honestidade Segunda é a boa vontade Depois de 10 vezes Depois de 10 vezes a honestidade Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso que não pode ser Deve ser outra coisa Deve ser outra coisa Aí você vai e pensa Outra coisa Não é Quando você volta lá no básico Aí você toma aquele tapa de luva Porque É possível que eu fui tão burro Era só isso Tô tendo essa luta Essa dificuldade Era só isso Era só isso Então tem que ter Determinação Pra mexer o computador Paciência também É muito importante Ainda mais com o cliente Porque tem muito cliente aí Que tem problema de BIOS Tem muito cliente aí Que é BIOS Bicho ignorante Superando o sistema BIOS Significa BIOS Então Tem que ter paciência Tem que ter muita paciência Além da paciência Que você tem que ter aí É muito importante também Você ter maquininha de cartão Hoje no mercado Hoje no mundo que vivemos Fazer fiado Esse negócio a prazo Mesmo você pegando Todos os dados do seu cliente Mesmo você fazendo Tudo direitinho ali Muitas vezes O cliente não te paga Então rola Que na hora que você Vai ver o dinheiro ali Dinheiro ali Você olha assim Pô Agora que veio Vai ajudar Mas Precisava ele antes Trazou isso Trazou aquilo outro Então Máquina de cartão É importante Você ter pro seu negócio De manutenção Tá ok Muito importante Mesmo É Cartão de visita Cartão de visita Hoje meu amigo É importante É Porque vai ter pessoas Que você vai encontrar na rua Você pode dar o seu cartão de visita Mas sai espalhando Gostante de prefeito Não De candidato político Não Porque se você sai espalhando Assim vai acabar Que não vai chegando todo mundo Você vai estar jogando dinheiro fora Tentando fazer publicidade Porque vai ter muita gente Jogando fora É É importante você ter aí Seus cartões É importante você ter aí Sua camisa Dizendo que você faz manutenção Isso é uma divulgação mais pessoal Uma divulgação mais sua É importante você estar sempre aí Nas redes sociais Estou jogando aí Que você faz esse tipo de serviço É muito importante isso sim São dicas válidas São dicas importantes Não dá pra você fazer o cartão de visita Joga na rede social É gratuito Não dá pra você fazer a camisa Joga na rede social É gratuito É Vai usando Vai usando estratégias De formas Fazendo as estratégias básicas Utilizando o que você tem de graça Pra daí Daí a pouco Você conseguir comprar Conseguir Investir mais Seu negócio Tá avançando mais Tá ok Isso aí é bem Bem importante Tá E Até então As dicas aí Que eu tenho A princípio São coisas básicas Ferramentas E dicas básicas aí Pra quem quer ser técnico de informática São essas dicas aí Que eu tenho Tá Eu espero que você tenha assistido Todo esse vídeo até aqui Espero que você tenha capturado Cada dica aí É Conta máquina de cartão Tem indicação aí Se você chamar no WhatsApp Eu consigo um preço melhor pra você E Eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho Deixe aquele seu super like Compartilhe o vídeo E vamos embora Quer trabalhar de técnico Vamos embora Vamos trabalhar Precisou de dica Tinha que estar aqui Trabalhei com isso Ainda gosto Mexi com isso às vezes Tem muita dica Dica que eu não sei Normalmente Eu chamo um amigo meu Que tá mais atualizado Ali na área Pergunto pra ele Vamos embora Programa Peça Caso software Hardware Vamos embora Tendo alguma coisinha aí Vou falar que eu sei muito Não porque A gente nunca sabe tudo A gente nunca sabe muito A gente sabe alguma coisa E esse pouquinho só que eu sei Pode ajudar você Que tá novato nessa área Tá bom Então vamos embora aí Se inscreve aí Deixa aquele super like Ative o sininho E vamos embora Tá bom galera Vamos aí Vamos trilhar no caminho do bem Vamos trabalhar direitinho Vamos fazer as coisas direito Vamos aí Vamos embora Tá bom Um abraço pra todos vocês Fiquem com Deus Um abraço pra todos vocês Um abraço pra todos vocês